Salve galera, beleza? Estou aqui com a segunda luta do meu lutador do Ultimate Team aí de UFC 2 Bom, vamos ali esperar o adversário, como vocês observaram aí na primeira luta, só chão, lutador de judô né, então, vou confessar aqui, é um estilo de luta meio chato né, que a gente trava ali no chão Mas vamos lá, White, fala não sei porquê, opa, não sei porquê tá travada ali, tá bugada, meu carinha não aparece, é o Joker White aí E aí ele fez tipo um palhaço aí né, vai aparecer cada lutador aí, que os caras fazem amigo, começadão, muito bacana também né, os caras inventam né Vamos pra luta então, é o que interessa, segunda luta Vamos lá Joker, White Mas tem que ver se o cara, geralmente a maioria dos carinhas faz lutadores, Mai Tai, Boxe né Então já joguei ele pro chão aqui ó Vamos ver aqui o que a gente faz aqui no sul Pisa montada Tentou sair aí, já evitei Ó, olha Estamos castigando Ó, ground and pound Quase Ela tá montada Vamos pro ground and pound de novo Olha Só um ground and pound Conseguiu fazer a Caramba Vamos tentar sair aqui hein Tentou não finalizar hein É, não deu, não deu, não deu, não deu, vamo nós, vamo nós Tentou sair aqui da guarda Tentou voltar aqui pra posição Ó, ele levantou É, foi esperto Já não tá caindo naquela O garoto vai tentar ir pra cima, vem Bora Joker Mais uma pancada Ele tá incontrolável Ih, é só mano Vamos fazer a rasteira aqui, o carinhado ele cansou Tem que aproveitar né Olha só, cê é louco Que essa defesa que ele fez Mas também desceu toda Aí não né Aí força Vamos recuperar lá Opa Ixi, agora eu acho que não dá mais Oh Quase mano De novo Tentou que fazer a posição aqui ó Olha que soco de esquerda É, agora eu acho que já foi, já foi Ih Fim de luta Não deu aqui pro Joker O chão é Aplicado mesmo Aí uma sova Uma surra incrível que levou ao fim da luta Correta decisão do árbitro E foi dessa vez né Joker E aí de novo, o começo do fim, confiram É E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial Segunda vitória hein Bom galera, encerra esse vídeo por aqui, volto no próximo, valeu, é nóis Não com a decisão oficial Atos Bate Bate Bate